De volta com o terceiro e último bloco do Amazônia Mulher e hoje nós estamos recebendo uma mulher de fibra, de garra, com muita disposição ainda para cantar e fazer muito sucesso em Manaus e no Brasil todo. Eu estou falando hoje com a cantora Celestina Mariela, que está com 73 anos de idade, tem três filhos, 15 netos, nove bisnetos, está vindo um uns aí a caminho já, né? Em dezembro já vou ganhar o 10 e para o ano que vem já tem outro caminho. Celestina, você não pensa nem um pouco em se aposentar agora, né? De cantar não, Deus me livre. Cantar é a sua vida, né Celestina? Cantar é a minha vida, faz parte da minha vida, sem música eu não vivo. Celestina, como é que está hoje a tua agenda de shows? Por exemplo, você canta mais aos fins de semana? Eu canto de quinta a domingo. Bar Caldeira. Rainha do Bar Caldeira, inclusive, né? Sou rainha do Bar Caldeira, há dois anos que eu sou rainha no carnaval. Eu canto quinta-feira no Caldeira à noite, sexta-feira Caldeira, chão de estrelas, sexta-feira, sábado Caldeira, caldeira, jangadeiro, sábado Caldeira, duas vezes, o primeiro bloco é chorinho à tarde, sábado é chorinho. E domingo, a música, nós temos a velha guarda, que participa das cinco e meia às sete e meia, aí vou para o ET, bar, tanto no ET. Aí, dia de domingo, do Caldeira para o jangadeiro e para o ET. Eu faço a via sacra, né? Com pique total. Faço a via sacra. Celestina aí com toda a disposição. Celestina, você tem cinco CDs gravados, já está indo para o sexto CD. Como é que está sendo esse novo projeto? O projeto, a perspectiva é grande. Só me está faltando patrocínio. Olha aí mesmo. Até agora, o primeiro CD eu ganhei pela Fundação Vila Lobo, já projeto Regatão, que demorou oito anos para sair meu primeiro CD. Aí, depois, no segundo, já fui eu, ajuda dos meus amigos, que graças a Deus eu tenho amigos maravilhosos, me ajudaram a fazer o segundo, o terceiro, fiz a música para a Copa, esse ano, né? Nós na Copa, que foi o quinto, agora estou esperando o sexto para fazer. O quarto é o meu glamour e agora estou querendo fazer o sexto CD e o meu livro. Qual vai ser o título do sexto CD, Celestina? Nina, eu ainda estou, ainda estou, ainda não estou com o nome certo, ainda estou com o nome aí para tirar o paruí para ver qual é que vai. São todas as suas composições? É, mais um CD e nele, se Deus quiser. E o meu livro vai ser Minha Vida, Minha História. Minha Vida, Minha História. E poesias e canções, eu quero aglaborar dois CDs em um só. Minhas poesias e minhas canções e Minha Vida, Minha História. Você está contando com a ajuda de alguém para escrever o livro, Celestina? Até agora não. Estou fazendo sozinha, sozinha mesmo. Acabei de participar do festival também, da Amazônia de Música, que foi com a doutora Graça, que foi meio técnico, maravilhosa, com a música Espantando Magos. E você pretende também gravar um DVD, né, Celestina? É, eu sempre sumo. Eu já estou com ansiedade de nada. Daqui a pouco o senhor me chama e cadê? Não, vamos, olha aí, ó. Esse horário do Amazônia Mulher, graças a Deus, tem muitas empresárias assistindo o nosso programa. Muitos homens também, empresários de posses aqui do nosso estado, que podem te ajudar nesse teu sonho aí. Quem sabe lembra de mim? É, lembra de mim. É, só lembra de mim, né, também. Celestina, e você também tem um sonho grande, que em algum lugar que você pretende viajar o mundo, para levar música de qualidade. Como tem, como tem. Eu tenho vontade de conhecer o Rio de Janeiro, eu quero ver aquele Corcovado, aquele Pão de Assuca, eu quero ver o Campo do Flamengo, eu quero ver a Mangueira. Eu sou mangueirense também, quero ver a Mangueira, quero ver Nilópolis, Bejaforco, eu gosto de tudo, Portela, tudo. Eu queria ir ao Rio para conhecer tudo isso. E se pudesse, eu queria ir para fora, já fui convidada, mas ainda não tive a possibilidade de ir. E aqui em Manaus, qual é a sua escola de samba de coração? Vitória Regna, sou velha de rosa. Celestina, você me contou dos bastidores, eu achei muito legal essa história, eu queria compartilhar com o público de casa. Você antes de entrar no Caldeira, né, lei seca, conta essa historinha para a gente. A minha ideia, dia da eleição, era lei seca, ninguém podia beber. Então, o pessoal, dia de domingo, já vai louco para o Caldeira, tem gente que vai de manhã para beber. Aí eu saí de casa, acabei de voltar à Caldeira, cheguei quatro horas na Caldeira, tudo fechado, fui para a esquina, para o lanche, já pedi um refrigerante, comecei a tomar. Aí o pessoal chegava, a gente já falava, só cinco e meia, só cinco e meia. Abriu cinco e meia, todo mundo queria cerveja, ninguém serviu cerveja só, cinco e meia. Aí naquele eu me sentei, me disse, o da samba, em cinco minutos fiz um samba, fiz um pagode. Assim como tem músicas também que você leva muito tempo para... Como eu levei dez anos para fazer o tamo, tem músicas que eu levo cinco, seis meses, tem músicas que eu... É coisa de inspiração, né, Celestina? Eu entendi a fazer duas, está tão inspirada, estou na cozinha fazendo comida, estou inspirando a fazer a luta, largo a pôr, não pego. Porque se eu não escrever, acabou. Eu escrevendo a letra, eu me lembro da maninha, mas se eu não escrever, acabou, foi tudo. Celestina, olha, eu queria agradecer muito a tua presença aqui na Amazônia Mulher, viu? Falar que você é uma querida, não só do nosso programa, como do AmazonSat em geral. O dia desse, Celestina estava lá no AmazonSat, todo mundo... Quem é que ela lhe é diferente, aquela mulher, né, Rastafari, assim, toda cheia de... Ah, eu que agradeço, agradeço muito esse programa, o AmazonSat sempre me recebe com muito carinho. E eu estou por aí, nos bares, e sem contar para você que também, de sábado, tem a confraria do Geri, que a gente vai, na hora de augusto, faz aquele repialzinho gostoso. Você tem Facebook, Celestina? Tenho. Você é ligada nas mídias sociais aí? Interessante, eu tenho Facebook, mas só quem liga é meus netos. Eles que gerenciam, né, te já faz. Eles que sabem tudo do meu Facebook, do meu e-mail, eles que sabem de tudo. São teus acessórios, então? É. Minha neta, meu neto, minha nora, eu tenho uma nora que faz tudo. A Mary faz tudo, o que eu quero é a Mary Costa lá, já faz. Olha, Celestina, queria te agradecer, viu? Mais uma vez a tua presença aqui na Amazônia Mulher, seja sempre muito bem-vindo. Nós estamos fechando a temporada em grande estilo agora, vamos dar uma pausa para gravar novos programas, vamos para a terceira temporada e, olha, estamos fechando a segunda temporada com Celestina Maria. Que honra para mim. Vamos encerrar com poesia? Vamos. Então, agora o espaço é todo seu, viu, Melina? Muito obrigada. Eu fiz essa poesia com muito carinho para a minha cidade. Eu vim hoje neste evento para falar de amor, amor desta cidade, poesia flor, amor em minha vida, é o que eu dou, meu bem, sem ofender ninguém. Uma poesia para Manaus eu vim trazer, porque eu não tenho nada para te oferecer, além da minha voz para te fazer poesia e, através de melodia, te fazer crescer. Que lindo ver este céu lindo de morrer e ver a lua iluminando você e as estrelas brilhando após chover. Depois, escar lá nas lajes do beiradão, pegar o peixe com unha de mão. Me faz crescer essa emoção. Obrigada. Amazon Sites. Amazon Mulher. Ah, que linda. Adorei. Muito obrigada a vocês de cada vez pela companhia. Gostaram? Ah, eu adorei. Quem gostou também foi o pessoal aqui da Delano, que hoje foi o cenário do nosso programa de hoje, viu? Beijão. Olha, eu vou ficar aqui tomando mais um pouquinho meu cafezinho aqui com a minha entrevistada de hoje, Celestina Maria. Sua água na sua taça, né, Celestina? Sua taça. Essa é a vida. Beijo. Manaus, cidade tão linda, Manaus de beleza infinda, Manaus de Aguapés, de Igarapés, me orgulho em dizer que bonita tu és, tuas praças tão bem ornamentadas, tuas lindas e ruas bem pavimentadas, Manaus de ponta negra, cachoeira tarumã, melhor será teu amanhã, Manaus de patrimônios históricos. Manaus da rapim. Manaus de гораздо é meu jeito com a minha entrevista, né, Camarín Lucas?